E agora a gente vai fazer uma coisa muito maluca Muito doido A gente vai fazer um negócio muito doido Tem razão Igual pular de você Ah meu Deus Essas pessoas brigam De contar com Gente, gente Para, para, para O que foi Eu vou Eu vou na padaria ali Não, na padaria não No supermercado ali Eu vou fazer umas comidas pra gente Mas a gente já fez a folha desse mês Não, mas é Eu vou fazer pro Ih, me esqueci Eu vou fazer pro meus três primos Entendeu Que veio pra cá Eu tenho que ir lá Daqui a pouco eu volto Rapaz, o povo tá meio diferente Né, esses dias, né É, tem razão Ele tá meio estranho O que que aconteceu É, não sei Ele tá meio estranho, né Falando tipo Sei lá, tá meio louco, né Não dá mais atenção com a gente Estranho Aí, vamos lá Aí Aí, ali Como é que vai Opa Pra por Por você mesmo É, a utilização Disse que é Vamos bagunçar Fazer mais algumas coisas Vamos, cara Podia ser De lá Mas vai ser da hora Tal Não tem razão Vamos lá Bora Gente, sério Tá muito estranho O povo tá meio estranho A gente precisa Fazer alguma coisa Ele foi Em algum lugar Que acho que não é longe Ele precisa tipo Sei lá Pra seguir ele Porque acho que quem foi fazer isso Eu dei uma Tem razão Tem que seguir Porque acho que foi pra direção de lá, né É, né Então vamos pra lá Eu vou, é, ali no Em um lugar ali Ei O que é Aqui O que é Tá dando Gente, eu não chamo lá Ah, mentira Não Ah, não Olha isso aqui Não 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 É, sou eu mesmo O que vocês querem Você me deixa em paz É porque a gente tá procurando Nosso amigo Porco Não fala Não fala Pai, me solta Ele já tá procurando Seu amiguinho Deu pouco É isso mesmo Entendeu E você E você Sabe alguma coisa dele Mas como Mas como Como é que eu ia falar Se não vir Não entendeu Se ele tá falando Se é verdade Não É, eu acho que É melhor vocês Saírem daqui Entendeu Porque a gente não Que confusão Vê Dessa vez A gente não quer nada Ah, pelo amor de Deus Me deixa em paz Eu vou embora Tchau Ai pronto Já Já Que estranho Tem alguma coisa estranha Ali perto Ali Onde ele tá Olha aí Aqui Olha O que O que que o Poco Tá fazendo lá Com isso É Por isso que ele diz Aqueles negócio Que ele diz Que a Ir no supermercado Fazendo umas coisas Pro Fazer acomodar Mas depois Ele desmentiu Falou que outra coisa Então ele tá lá Galera Fazer uma coisa Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Continua